E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só como tá esse dia aqui em Los Santos, mas nem tudo é um mar de rosa, recebemos nos noticiários, na TV, no rádio, tudo quanto é local, que houve um abalo, não sei onde, não sei como é que se forma um tsunami, normalmente um abalo, um terremoto, não sei muito bem que forma um tsunami, mas não interessa, e há risco de tsunami aqui na cidade, por isso que já reuni aqui a família e nós vamos embora aqui de Los Santos, vamos pegar o carro aqui e tentar, antes que dê alguma merda, sair da cidade, vamos pegar um helicóptero alugado e bora mano, já pensou tsunami, caraca, bagulho doido mano, seguinte galera, você que joga o GTA V online no PC e precisa de grana, vai aqui na descrição, achei que mods resolve o seu problema financeiro, você vai poder comprar a moto voadora e tudo, pacote de 750 mil até 20 milhões, você tá com pouca grana, desanimado de jogar o joguinho, então você pode resolver esse problema, aqui na descrição e também tem pra galera que joga no Playstation 3, Xbox 360, bom, estão vindo? Ah, essa sirene do tsunami, aquelas que toca lá no Sri Lanka, na, no, como é que é que é? Tailândia, aqueles lugares lá mano, que tem tsunami pra caramba, no Japão também, caraca, é alerta de tsunami galera, vambora, vambora, antes que dê merda, vambora, vambora. Bom, é tipo, cara, o dia tá, tá, o dia tá tão lindo velho, pra, pra isso, meu amigo, vambora, vambora. Eu sou muito novo, e a minha família, muito nova, para perecer, não deu pra pegar nada, roupa, nada, vambora, cara. Vamos sair da cidade, deixa eu descer aqui. Eita! Que isso? A água já tá aqui mano! Meu Deus! E agora, e agora? Caraca! Caraca galera, onde tá a água? Mano, parece que tá, tá baixo ainda, tipo, eu não sei. Meu amigo, olha isso cara! Caraca, como é que eu vou passar agora mano? Caraca, como é que eu vou passar? A gente precisa pegar um helicóptero galera. Pra sair da cidade, essa água vai aumentar mano, certeza. Não tem como passar aqui cara, tá tudo fechado. Provavelmente tá subindo a água. Eu não sei se lá no L ponto, a água chegou. Ó, ali tá alto, eu vou tentar passar. A gente tem que tentar chegar lá. Meu Deus, meu Deus. Caraca, tá muito alto as ondas. Caraca, não vai dar pra passar não. Nossa! Nossa! Sai da frente! Caraca, esse povo é doido. Sai, 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 sai! Meu Deus do céu! Cara, é só lá que tem helicóptero. Não tem como... Ah, aqui dá pra passar, aqui dá pra passar. Aqui dá. Aqui tá alto. Minha nossa, véi. Olha isso! Caraca. Sai, 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 sai! Que isso? Vai, 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 acelera! Acelera, acelera, acelera! Cara, eu sinto que eu tô fazendo merda, véi. Eu sinto que eu tô fazendo merda. Caraca, olha o tamanho das ondas. Não, não, não! Meu Deus! Não, não, não! Ali, a ponte da, a ponte da, ali, ali, ó. Dá pra passar, galera, ali, ó. Do outro lado. Ainda bem que esse carro aqui é bruto, véi. Sai da frente. Aqui tá mais alto. Aqui dá pra passar. Aí, aí. Por aqui a gente vai conseguir. Por aqui a gente vai conseguir. Mano. Tá muito perto, velho. O que que eu faço agora? Tá muito perto, tá muito perto. Minha nossa. Caraca, cara. Estamos ilhados. Ai, não, não, não! Cara, esse carro é muito forte, véi. Não tem como passar, galera. Não tem como passar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Caraca, agora complicou, véi. Eu tô preso. Não, não, não! Não! Nossa! Caraca! Já era, véi. O carro. O carro não tá funcionando mais. Meu Deus, já era. O que que eu faço, véi? Caraca, eu vou sair daqui, véi. Nossa! Espero que a minha família saiba nadar. Cadê eles? Cadê eles? Ih, galera. Agora já era. Agora já era. Meu Deus. Caraca, moleque. Tem que sair daqui, véi. Nossa, que rua... Que... Sobe! Ai! Nossa! Caraca, velho. Eu não sei onde tá a minha família, véi. Tentando sair daqui. Tentando sair. Mano, eu tenho que ir pra um lugar alto, véi. Caraca, vou tentar subir naquele prédio. Vou tentar subir naquele prédio. Cadê a Amanda? Cadê o pessoal? Bom, galera. Como vocês podem ver aí, o Michael acabou se lascando. E a segurança nacional aqui, vai pra Los Santos em busca de sobreviventes. A gente vai com esse bot salva-vidas. Vamos ver se a gente encontra pessoas. Inclusive o Michael, que fez uma chamada. Antes de ter o seu carro alagado. E nós vamos tentar encontrar ele. Vou pegar aqui. Bote. Vamos lá, bora lá. Bora lá pra Los Santos pra ver. Como é que tá a situação? Eu não sei se ele subiu em algum lugar. Não sabemos. Mas nós vamos tentar resgatar ele. Bora lá. Ó, já estamos chegando aqui em Los Santos. Meu amigo, olha só, véi. Olha a água. Caraca, a cidade tá parcialmente inundada. Uma boa parte da cidade já foi inundada aqui, ó. Vamos sabendo se tem sobreviventes. Tá chovendo demais. Quando começou o tsunami, não estava chovendo. Mas agora começou a chover. A princípio eu não tô vendo ninguém. Caraca, tem muita água, véi. Olha isso. Caraca, cadê a cidade? Olha o... O estádio, véi. Deixa eu ver se tem pessoas ali. É muito difícil subir pessoas ali, cara. O acesso é muito complicado. Não, não tem. Já tá ficando de noite, já. Até agora eu não encontrei ninguém. Opa. Parece que tem alguém ali em cima. Uh, tem alguém ali em cima. Tem alguém ali em cima. Bom, eu não posso... Como eu tô com o bote... Eu não posso pousar lá em cima, senão vai dar ruim, cara. Como é que eu vou pousar com esse bote? Então eu vou jogar. Vou jogar. Aí ele vai entrar. Vou jogar aqui. Aí. Aí. Boa. Deixa ele entrar. Bom, o cidadão já tá lá dentro, galera. Vamos levar ele. Bora pegar ele aqui. Espero que tudo dê certo. Calma. O piloto experiente. Vai. Gata. Gata. Não, não. Meu Deus. Calma, 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 calma. Tá chovendo. A visibilidade tá meio ruim. Aí, aí. Boa. Vamos tirar ele daqui. Ele tá lá. Olha lá. Ele tá lá dentro, galera. Caraca, mano. Resgatamos uma vítima. Vamos levar. Já tá amanhecendo, já. Tomar cuidado, mano. Pegar um raio desse helicóptero. Vamos tirar ela daqui. Caraca, galera. Olha onde eu tô, velho. Caraca, moleque. Tô acreditando. Tô nem acreditando que eu fui salvo, velho. Meu Deus. Esse helicóptero não vai sair daqui? O que tá acontecendo? Ele parou, velho. Ele parou. O que tá acontecendo? Ei, ei. Aconteceu? Que isso? Que isso? Não acredito. Caraca, o que aconteceu, velho? Meu Deus do céu. O helicóptero caiu. Caraca, eu tô num tsunami. Caraca, eu tô no meio do tsunami numa balsa. Um bote salvar a vida que não anda. Deu pane no helicóptero, velho. E agora? Meu Deus, e agora? E agora? Como é que eu vou sair dessa, galera? Caraca, moleque. Olha aí. Caraca. O helicóptero... O tsunami tá me levando pra terra, eu acho. Olha isso. Será que eu vou sobreviver? Minha nossa. O que aconteceu com o helicóptero, cara? Eu acho que o tsunami tá me levando. Caraca, maluco. Nossa, mano. Eu tô surfando num tsunami. E agora, velho? Preciso sair daqui. Querendo ou não, isso aqui tá andando, velho. Ó, eu tô... Eu acho que o vento tá me empurrando, ó. Ó. Já tô próximo do shopping. Talvez... Boa, boa. A água quase me levou pra cima do prédio. Vai, vai, vai. Aí, aí, aí. Deixa em cima. Não! Meu Deus. Caraca. Que tenso, mano. Deu pane no helicóptero. Me joga lá em cima, onda. Olha lá. Eu tô vendo. Eu tô vendo a rua. Tô vendo asfalto. Vai, vai, vai. O negócio tá querendo me levar, velho. Aí, 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 aí. Agora deu bom. Caraca, isso aqui não se movimenta, velho. Ela não pode virar. Se virar, eu tô perdido. Minha nossa. Só sei que tá andando. Só sei que tá andando. Boa. Aí, aí, aí. Tá indo, tá indo, galera. Eu vou sair dessa, cara. Eu vou sair dessa. Vou sair dessa, mano. Olha isso. Não tô nem acreditando. Não tô nem acreditando, velho. Ai, eu tô na rua já. Eu tô na rua. Eu tô na rua. Caraca. Olha isso. Não tô acreditando, velho. Desce, desce. Desce. Corre, corre, corre. Meu Deus. A onda é muito grande e tô me afogando. Caraca. Vai, Michael, vai. Corre, corre, corre. Não, o que você tá fazendo? Aí, vambora, galera. Caraca, eu não tô acreditando que eu tô vivo, velho. Meu Deus. Conseguimos, galera, sobreviver. Depois de encarar o tsunami. Fomos resgatados. O helicóptero deu problema. Estamos vivos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Próxima. Até uma próxima. Fui.